Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi adas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi adas pra voar Tchau.